A Romena, para saber se ela vai para o pódio ou não, todo mundo absolutamente paralisado. Tem um pedido de revisão de nota para Sabrina Voineia, por isso a nota dela ainda também não foi totalmente confirmada, com 13.700, isso interfere no resultado final, dependendo da nota da norte-americana. Não foi, foi negado, foi negado, negado o recurso da Romena. Continua com 13.700. Continua com 13.700. Acabou. Ana Barbossu já comemora 13.666, medalha de ouro para o Brasil. Linda. Rebeca Andrade. Diamante. Linda. Lapidado pelos olhos do esporte. Rebeca Andrade, a rainha do esporte olímpico do Brasil. Medalha de ouro no solo. pintou medalha, pintou medalha, naquela que é a sua última prova nos Jogos Olímpicos, vamos ouvir o hino nacional, vamos nos emocionar com o hino nacional em Paris. Rebeca Andrade, medalha de ouro para o Brasil, medalha de ouro para o Brasil, que espetáculo. Olha a nossa bandeira, vestindo a nossa rainha, Rebeca Andrade de Guarulhos para o mundo. Lindo, 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 emocionante, histórico, inesquecível, Rebeca Andrade, ouro para o Brasil, Carla Bigato. Ela fez o impossível, Marcelo Duó, a gente dizia, Simone Biles não é desse planeta, mas hoje não era o dia dela, infelizmente, para Simone Biles. Rebeca Andrade cravou tudo, fez lindo, fez bonito, e a gente vai ouvir o hino do Brasil na premiação de daqui a pouco, Marcelo Duó, que delícia. Ela fez o impossível. Ela fez o impossível, ela bateu Simone Biles. Rebeca Andrade, abraçada pela Comissão Técnica do Brasil. Que momento espetacular, 14,166, ouro para Rebeca Andrade, prata para Simone Biles, 14,133. Jordan Childs vai ao pódio, porque ela pediu revisão da sua nota e conseguiu 13,766, portanto está no pódio a Jordan Childs dos Estados Unidos. Mas o ouro é nosso, o ouro é de Rebeca Andrade. É, e a Rebeca Andrade pé quente, ela também é pé quente. Mônica Bergamo falando conosco direto da Arena Bersi. Mônica, parabéns pela conquista. Olha, agora é pé quente, olha, está uma gritaria aqui, está uma vibração.